Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que eu carrego na minha necessaire do dia a dia No vídeo que eu gravei respondendo a tag o que tem na minha bolsa Eu comentei que eu ia fazer um vídeo separado só mostrando o que tem aqui dentro Então hoje eu vim mostrar pra vocês E a minha necessaire é essa aqui de oncinha, bem pequenininha Eu comprei ela na 25 de março Eu comprei, era um kit com 3, eu mostrei pra vocês também já em vídeos de comprinhas E essa daqui é bem pequenininha assim, sabe, somente na minha mão E a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é um álcool em gel Eu sempre tenho um álcool em gel comigo Ou dentro da necessaire ou pendurado da bolsa Que é esse daqui que eu tô usando por enquanto É o Warm Vanilla Sugar da Bath & Body Works Eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas nos Estados Unidos E ele tem um cheirinho super gostosinho, eu adoro E eu sempre tenho um álcool em gel, gente Eu adoro álcool em gel Uso muito, muito, muito direto assim, sabe Então eu sempre tenho um na minha bolsa Eu vou mostrar aleatoriamente, tá gente Eu vou mostrar o que tá por cima Porque tá bem bagunçadinha Bom, eu carrego a Decolossal Que é um rímel Eu acho que todo mundo usa, todo mundo conhece a Decolossal E eu levo ela porque ela é bem fácil de passar E eu consigo passar super rapidinho Deixa meus cílios super volumosos Então Decolossal Eu levo um blush Geralmente o blush que eu tô no dia E eu vou mostrar esse aqui pra vocês Que é o da Intense de O Boticário A minha cor é A1 É esse daqui, olha Bem... Ele é bem coralzinho, sabe? Fica uma corzinha de saúde De ótima pro dia a dia Eu tenho gostado bastante Então, geralmente é esse que eu uso no meu dia a dia Bom, e aí eu carrego um pincelzinho de blush Porque eu não consigo usar aqueles pincelzinhos que vêm, sabe? Eu gosto de usar um pincel próprio Então eu levo um pincelzinho E essa necessaire, ela tem cara de ser super pequena Eu achava que não cabia o pincel Mas super cabe, então adorei Bom, eu levo um bronzer Na verdade, ou eu levo um blush Ou eu levo um bronzer É muito difícil eu levar os dois, sabe? Porque a maioria das vezes eu já saio de casa maquiada Então eu levo mais pra retocar Mas o bronzer que eu adoro usar Tanto pro dia a dia quanto pra sair É esse aqui da Vult Ele é um duo Eu só uso o bronzer e esse iluminador Eu não tenho muito costume de usar, não Eu prefiro um outro que eu tenho Mas o bronzer é maravilhoso, eu adoro Bom, aí eu tenho um delineador Esse daqui é um delineador da Intense Ele é aquele de caneta De pincelzinho, sabe? Eu tava querendo muito o de caneta O meu de caneta da Kiko acabou Que é o que eu levo no meu dia a dia Porque é super fácil de passar É bem difícil errar, então Eu gosto dele Mas o meu acabou, então eu tô querendo comprar um outro E como eu ainda não comprei Eu tenho usado esse daqui no meu dia a dia Eu mostrei até pra vocês no vídeo de make do dia a dia Então, esse daqui Aí, pro rosto Eu levo um baby cream Na verdade eu sempre levo o que eu tô usando no dia Por exemplo, se eu estiver com uma base Eu vou levar a base Mas como no meu dia a dia mesmo Eu gosto muito de usar um baby cream Eu levo esse baby cream aqui Esse aqui é da L'Oreal A minha cor é a clara Bom, quando eu passo em casa Eu gosto muito de usar a Beauty Blender Mas na rua fica meio complicado Porque nem sempre você tem água Pra deixar ela bem molhadinha Então eu tenho usado esse pincel aqui Da Real Techniques É o Expert Face Brush E eu uso pra aplicar O baby cream Ou qualquer outra base, né? Eu tenho adorado esse pincel E esse baby cream eu também tenho gostado bastante Eu achava que a cor clara não dava Pro meu tom de pele Mas tem dado Então eu tenho gostado muito Bom, eu levo um corretivo Esse corretivo da Natura Aquarela É o que eu tenho usado também No dia a dia Pra sair Então ele sempre tá comigo A minha cor é a Claro 1 Beige Claro 1 Ela é bem clarinha mesmo Dá uma iluminada aqui nessa região E eu acabo Passando com o pincel mesmo Ele é tipo uma canetinha assim Aí eu passo E depois espalho com o pincel Aquele acabamento com o pincel do baby cream Bom, eu sempre carrego lencinhos umedecidos Esses daqui são da Rica de morango É da Belize Na verdade tem um cheirinho muito gostoso Eu adoro Eles tem de vários cheirinhos Tem que é de flor de cerejeira Que também é magnífico Eu acho que tudo que tem cheirinho de flor de cerejeira Eu gosto Então esse aqui é de morango Mas ele é bem gostosinho também Eu deixo pra limpar as mãos Então eu gosto Bom Pros olhos eu deixo a Naked Basics Essa aqui Olha Essa aqui é a Naked Basics Eu gosto de usar Na verdade a minha é uma réplica Então ela não tem uns tons tão fortes Mas eu gosto muito de usar essa daqui pro côncavo E umas pra iluminar É mais pro dia a dia mesmo Então eu gosto e eu adoro o espelho Porque ele é super grandão Bom Pros lábios eu levo Um batom da MAC Esse aqui é o Velvet Teddy É um nudezinho mate Que eu amo, amo, amo Ele não é aquele nude apagado Então eu tenho amado Tá? Da MAC E eu levo também Esse Lip Gloss Da Urban Decay Que veio junto com a minha Naked 2 E ele é bem transparentezinho Não tem cor Mas eu gosto muito de passar O batom da MAC Com ele Bem pouquinho Porque eu não gosto de gloss Mas bem pouquinho Dá um brilhinhozinho assim No centro da boca Então eu tenho gostado bastante Bom Eu levo esse creminho Para as mãos aqui Da Kital Acessories in Box É uma rede de caixinhas Que você paga mensalmente E eles enviam uma caixinha De acessórios para vocês Então É Eu recebi uma caixinha Um kitzinho deles E dentro da caixinha Veio esse cremezinho E eu gosto porque O vidrinho potinho É bem pequenininho Então super cabe Em qualquer bolsa Em qualquer lugar O cheiro é fantástico Eu adoro Bom E só tem mais duas coisas Na minha necessaire Uma é o que eu comprei Lá na Liberdade Eu mostrei para vocês Que é esse sprayzinho De hortelã Para hálito E Na verdade ele é uma bala De hortelã Só que ele é muito bom Também para hálito Então você está na rua Aí você joga assim Deixa o hálito super refrescante Eu comprei o de hortelã E de morango O de morango Eu não gostei muito É meio enjoativo Assim sabe Mas o de hortelã Eu gostei Então eu sempre levo Aqui na necessaire E levo também Esse mini perfuminho Esse aqui é o Miracle Da Lancome E é super cheiroso Eu ganhei da minha sogra É linda E ele é muito gostoso Muito, muito gostoso E eu uso ele no meu dia a dia Porque ele é super pequenininho Assim sabe Então também cabe Em qualquer bolsa Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal E de curtir esse vídeo Se vocês gostaram E é isso gente Um super beijo E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos Obrigado E aí